Olá! Você acaba de acessar o site de pré-lançamento de um novo modelo de compras coletivas, a compra social. Bem-vindo ao Hot Deal SP! No sistema tradicional de compra coletiva, você recebe um e-mail, na verdade milhares, que o direcionam ao site onde você efetua a compra. Finalizada a oferta, você imprime o cupom e posteriormente o utiliza no estabelecimento. Já no modelo de compra social Hot Deal SP, isso é muito mais interessante, divertido e com inúmeras vantagens, pois visamos o seu benefício interagindo com a sua rede social. Veja alguns dos diferenciais da compra social Hot Deal SP e entenda como funciona. Níveis de ofertas As ofertas contam com até três níveis, onde o beneficiado será sempre você e seus amigos. Quanto mais indicações você fizer e mais compras houverem, maiores serão as vantagens, pois sem alterar o valor, a oferta terá upgrades, subindo de nível e aumentando os benefícios. Apadrinhamento O apadrinhamento nada mais é que a sua indicação para que outras pessoas se cadastrem no site. A novidade do compra social Hot Deal SP é que em todas as compras realizadas por seus apadrinhados, parte deste valor é revertido em créditos para uso no Hot Deal SP. Você ainda tem a liberdade de utilizar esses créditos em qualquer oferta do site e pelo período de validade de seus créditos. Share de ofertas No modelo compra social Hot Deal SP, a cada share das ofertas vigentes no site, toda a venda realizada através deste link tem seu valor revertido em créditos para uso no site, como no sistema de apadrinhamento. Porém, os créditos são cumulativos, ou seja, você pode ganhar créditos pelo bônus de apadrinhamento mais o crédito pelo share de ofertas. Assim, na compra Hot Deal SP, além de desfrutar da companhia de amigos no uso dos seus cupons, você pode adquirir ofertas sem gastar nada. Nada mesmo. Gostou? Essas são apenas algumas das novidades que estão por vir na compra social Hot Deal SP. Cadastre-se agora e seja um dos primeiros a participar de nossa campanha de lançamento.